Você quer fazer uma pessoa sonhar com você, pensar em você o tempo inteiro, quer enlouquecer essa pessoa de paixão, de amor, de saudades, quer trazer uma pessoa em menos de 24 horas totalmente apaixonada? Vem comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar uma simpatia muito forte, fácil de fazer e de resultados rápidos, tá bom? Vamos lá, você vai precisar de uma caneta vermelha para escrever o nome da pessoa, vai precisar também de canela em pó e vai escrever dessa forma que eu fiz aqui, nome da pessoa 888, vai escrever 888 por três vezes como tá aqui. O que significa, Lídia, o 8? Significa o símbolo do amor, tá? A energia do amor. Você vai escrever, Lídia, posso fazer para um amigo? Pode, pode fazer para quem você quiser. Você vai mexer com a cabeça da pessoa e a pessoa vai enlouquecer de saudade e vai te procurar. Tá sentindo saudade dessa pessoa? Faz agora mesmo. Escreva o nome dela, coloque canela em pó, gente. Eu tenho aqui canela em pó, tá? Você vai colocar um pouquinho. Pronto, aqui ó, já coloquei. Canela em pó, tá? Vai fechar a mão, vai mentalizar essa pessoa te procurando, vai fazer seus pedidos. Depois disso, você pode limpar a sua mão, tira o excesso e vai dormir ou vai pra onde você quiser ir e fique durante o dia com isso aqui na mão, tá? Faz todos os seus pedidos. Gente, isso é muito poderoso. Depois, você pode lavar a mão, mas deixa no mínimo aí umas três horas com essa canela na mão, tá? Evite lavar a mão. Gente, a pessoa vai ficar doida de saudades e vai te procurar rápido.